Música Nós, do Grupo Willer K, estamos no segmento de decoração há mais de 30 anos, trabalhando com tecidos para estofado, tecidos para cortina, tapetes e papel de parede. E também temos a nossa importadora, a Edantex, hoje importando de mais de 9 países e também nos mesmos segmentos. Música O Grupo Willer K é líder nacional na venda de tecidos para estofados. A Edantex e a Willer K estão preparadas para atender o seu negócio, sendo revenda de tecidos ou indústria de estofados, com uma grande variedade de tecidos nacionais e importados. Com mais de 20 coleções disponíveis, todos os produtos no estoque, hoje nós contamos com selos exclusivos. Lamborghini e Coca-Cola são os novos produtos que chegam em estoque a partir de 2020 na Willer K. Música Nossa linha de cortina conta tanto com o segmento de importados e de nacionais. Hoje, nós somos o maior fornecedor de blackouts do mercado. Música A Edantex proporciona para você, lojista, a oportunidade de levar ao seu cliente tapetes dos mais variados lugares do mundo. Desde capachos, tapetes belgas, até tapetes grandes para salas e ambientes maiores. Venha conhecer nossos lançamentos na AB Casa Ferme. De 11 a 15 de fevereiro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Vem para a AB Casa Ferme! Música